MAMAKOA Bapaknya Kita ke MAMAKOA MAMAKOA Masuk ke sini dong Assalamualaikum MAMAKOA 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 Ayo Goyang semuanya goyang yuk Buat Singkanteng kemohonlah Di sana MAMAKOA 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 IPUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUKUK Bem-vindo, eu papu senão me rindo, papu simparei em mal, Amaii, 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 amaii. Mãe que não sei o perasão, asam cintas e jujur-jur. Pai a lancer lewat-lewat, omong-ribut, maro-using tua. Pai a lancer, pai a lancer. Pai a lancer, pai a lancer. Pai a lancer, Refret liga, Dial extras, Lama deeste comando e suave. Hebat! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto